Salve, galera esperta do canal O Escracho! Estamos com mais um vídeo aqui, super pai d'égua pra você, um vídeo que vamos falar de uma coisa que o brasileiro adora, a minha camisa já diz tudo, né, olha. Vamos falar de cerveja, cerveja, quem não gosta, né, aquela cervejinha bacana, esperta, no dia a dia ou no final de semana sempre cai bem, né. Olha, com o Torres Minha, eu tô aqui no lombinho, né, mas de praxe, uma coisa mais light pra mim, eu acho. Vou ser o ápice da minha criação de merda. Bem, olha só, gente, hoje vamos falar de uma cerveja. Um tipo de cerveja que vem desde 2014. Foi quando começaram a fazer este tipo de cerveja aqui, ó. Que está chegando no estado do Pará, está chegando com uma força bacana, uma cerveja puro malte, é a cerveja Cassildes, que é em homenagem ao grande humorista Mussum, que era dos Trapalhões e tudo mais. Cassildes. O filho do Mussum, Sandro Gomes, é um dos autores do projeto, né, desse projeto super bacana que vem dando certo, que além da Cassildes tem muitas outras marcas aí, estilos e formas, que ainda, infelizmente, não chegaram aqui, mas nós vamos falar mesmo hoje, é da Cassildes. Eu sempre quis homenagear meu pai, mas não sabia muito bem como. Até que veio a ideia de criar uma cervejaria artesanal. Fazer um mer diferenciado. A altura do Mussum. Chegou o Cassildes puro malte, a cerveja, a lenda, o verdadeiro mé. Cassildes. Viva com sabedoria. Por que falar da Cassildes? Eu não estou fazendo propaganda, eu não estou ganhando nada para isso. Não, muito pelo contrário. Eu vou citar a cerveja, uma cerveja puro malte, de excelente qualidade, porque eu, como bom cervejeiro, sei apreciar as boas coisas da vida, né. E eu vi que a Cassildes é uma boa, excelente cerveja, vamos dizer assim. Olha só, eu tomo Heineken, eu gosto de cerveja puro malte. Eu tomo Heineken, eu gosto de Eisenbahn, eu gosto de um monte de cerveja. Eu também gosto de uma boa Brahma, uma Skol, né, mas às vezes é um pouco mais pesadinha. Eu não gosto daquelas cervejas aguadas. Aqui no Pará, estado do Pará, não sei se tem para fora, né, deve ter, sei lá. Tem uma tal de Glacial, eu não gosto particularmente. Tem a Nevada, também não gosto. Para mim é água, Glacial, água, nevágua. Para mim é isso. Eu gosto muito de cerveja puro malte, eu vou destacar para vocês aqui. Cerveja Cassildes, presta? Claro que presta, e como presta? Eu vou abrir para vocês aqui, ó. Viu? Olha só. Essa cerveja, eu vou colocar aqui na tacinha. Eu gosto de beber na garrafa quando é assim, mas olha. Você está vendo a textura, a coloração dela. Aparentemente, uma cerveja normal, como todo mundo bebe. Mas, cara, o aroma é formidável. E olha só. Essa cerveja, como eu falei anteriormente, ela é uma homenagem ao humorista Mussum. Seu filho, Sandro Gomes, é um dos autores deste projeto magnífico. E essa cerveja está chegando a cada ponto. Qual é a diferença que essa cerveja tem? Essa cerveja é um pouquinho forte em relação às outras, né? Em relação àquelas que são bem aguadas mesmo. Ela tem 5.0 de álcool. Então, se você tomar com... Tem que tomar com moderação, né? Ela tem 3 tipos de malt. E 4 tipos de lupo. Ou seja, aí faz a diferença. O gosto dela, olha só. Ela tem um estilo leve e adocicado. Você sente o aroma. Parece que você sente, sabe? Aquele malte, você sente os grãos, os chudinhos, aquela coisa, tudo. Parece que é tudo muito bem combinado. Então, um projeto desse. Que veio lá do Rio de Janeiro. É de lá. O projeto veio de lá desde 2014. Está chegando agora pra gente. Já tem muita gente apreciando aqui. Era uma fabriqueta. Fábrica artesanal normal. Claro, os preços eram elevados, né? Com certeza, em 2014, uma cerveja dessa deveria ser por aí uns 15 reais, mais ou menos. Por aí, né? Hoje em dia, você consegue encontrar em supermercados, outros locais do ramo, não sei em bares, né? Porque eu não sou muito de frequentar bar. Ela está custando aproximadamente uns 4, 4 e alguma coisa. Mais ou menos o preço da Reineken. Sendo que a Reineken tem todo aquele aparato, aquela coisa toda, né? E a Cassidy chega modestamente à mesa do brasileiro, ou seja, ao copo do brasileiro, trazendo o que precisa. Então, se você é um bom amante de cerveja, a nossa equipe é a equipe dos crachos. Eu, Marcos Wagner, Fernanda Vieira, Cassidy & Coates, a gente está bebendo direto ela. Direto que eu digo assim, quando a gente tem a nossa folga, nós estamos bebendo. Porque ela cai bem com tudo. Cai bem com bacon, cai bem aqui. Parece igual um caranguejo, né? Tomar cerveja com um caranguejo. Aqui, ó. Um lombinho. Para não dizer que eu estou só fazendo onda, está aqui, ó. Lombinho. Excelente. Juntamente com a Cassidy. Olha, esta grande sacada da cervejaria Brassalis Amporis, com certeza, eu digo num futuro bem próximo, vai abranger muito o mercado das cervejas no Brasil e quem sabe passar para o mundo, né? Porque o brasileiro produz uma boa cerveja. Todo mundo diz, ah, cerveja alemã, cerveja belga, isso e aquilo. Eu conheço pessoas que já moraram tanto na Alemanha como na Bélgica e dizem que não é grande coisa, não é uma cerveja forte, amarga, esse tipo de coisa. O brasileiro sabe fazer cerveja. Todo mundo diz, olha, a cerveja do Brasil é melhor. Então, eu estou fazendo uma propaganda grátis para a Brassalis Amporis, que é a cervejaria que produz a Cassidy. E mandando, né? Um abraço forte à galera que teve essa iniciativa. E a você que viu esse vídeo, que está curtindo esse vídeo, ou se você não gosta de cerveja, não está curtindo o vídeo, tanto faz, mas apenas se informou, né? Que é uma cerveja que tem três tipos de malte, quatro tipos de louco, tem um sabor inigualável e vale a pena conferir. Então, quando perguntarem para vocês, cerveja Cassidy despresta, assim como o humorista Mussum prestava e prestava muito, era um dos melhores dos trapalhões, não é isso? A cerveja não fica atrás. Esse é o recado do Scratch para você, tá certo? Até o próximo vídeo. Eu vou continuar tomando a minha aqui. Eu vou tomar na garrafa porque eu gosto de beijar na garrafa. Saúdez! Com Cassidyz! A televisão me deixa burro, muito burro demais. Sou louco!